Fala rapaziada do canal, gravando esse vídeo pra vocês aí na primeiro dia de Black Friday 7 de 11 de 2020 aí, rapaziada, o iFood realmente continuou me mandando corrida de moto aí sem cessar, meu irmão, agora mesmo eu tô indo fazer uma corrida de moto que ele me mandou e o sol aqui no Rio de Janeiro, meu irmão, tá quente, 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 quente pra cacete, meu irmão, muito quente Aí, complicado, meu irmão, caiu uma corrida de moto pra eu ir buscar e entregar lá mesmo, entendeu? Taxa de 5 reais, taxa de 5 reais que ele tava me pagando Pra quem trabalha aqui na Barra da Tijuca de Entrega, vai saber o endereço que eu vou falar aí, ó Tá ali do... do Whindsson, do Hotel Whindsson Pra... ali próximo ao restaurante Toca da Traíra Era o local que ele tinha me mandado pra ir buscar e entregar lá mesmo, uns 5 reais, entendeu? 5 reais era o valor do frete que ele ia me pagar O que que aconteceu? Eu fui obrigado, obrigado a você deslocar, entendeu? Porque não dá, cara, entendeu? A gente trabalha de bike aí, entendeu? O Rio de Janeiro é longe, pra caramba Não dá não, cara, entendeu? Não dá mesmo Eu tô indo fazer essa aqui Do... Essa corrida de moto que eu peguei aqui agora É aqui na rua da Gastão Sanches Pra entregar lá no finalzinho da Delcídio Cardoso Entendeu? Então é isso aí, rapaz Fude, continua mandando corrida de moto aí, sem cessar pra mim Não sei porquê Mas meu cadastro lá tá de bike O meu cadastro tá de bike E eles continuam mandando corrida de moto para mim Entendeu? Não sei porquê Já entrei em contato Disseram que não tem nada de errado Entendeu? Que as corridas são jogadas automaticamente Por aí vai, entendeu? Chegando aqui na Gastão Sanches aí, ó Onde é o local da retirada Então é isso aí, rapaz Se vocês estão gostando dos vídeos aí Se inscreve no canal Compartilha seus vídeos aí, rapaz E hoje a noite, rapaz Vai tá lotado o McDon't McDon't vai tá lotado, meu irmão Pode ter certeza É isso aí, rapaz Até a próxima Fica com Deus Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo aí Pra informar o pessoal aí Até a próxima Fica com Deus